Olá, esse é o Review Quadriláteros. Peter David é um autor que, quando ele funciona, ele funciona. É um dos meus autores preferidos, inclusive o material que ele faz em Jornada nas Estrelas, eu acho simplesmente o máximo. Claro que de vez em quando ele é a mão em alguma coisa, mas até aí, quem nunca? Quando ele faz um material, você pode ter certeza que vai ser um material divertido, não necessariamente pesado. Eu posso dizer que ele é o tipo de autor, muito bom para pegar aquele tipo de material que vai estar revisitando uma saga ou revisitando uma fase do personagem. E exatamente o que essa edição aqui trata é Homem-Aranha Simbionte. Na verdade, é uma série de minisséries que o Peter David escreveu para a Marvel, com o Homem-Aranha na época que ele estava usando o Simbionte como uniforme depois de Guerras Secretas, antes desse mesmo Simbionte se transformar no vilão chamado Venom. E essa história aqui, ela é uma encadernação de uma dessas minisséries. As outras foram publicadas dentro da revista do Venom. É algo que realmente eu não acompanhei. Mas, de qualquer forma, eu tive a oportunidade de ler esse encadernado aqui e é algo muito interessante. É Homem-Aranha na época desse uniforme negro ainda, namorando com a gata negra. E uma circunstância que faz ele se envolver com o incrível Hulk, que na época estava na saga da encruzilhada. Ou seja, ele tinha sido exilado para uma outra realidade, pelo Doutor Estranho. E como é que esses dois personagens vieram a se encontrar e como essa ação se desenrola é exatamente o mote da história. E os desenhos do Greg Land, eles funcionam também muito bem na edição. Dá uma impressão de que realmente é aquele tipo de história que você não leu. Quando você leu originalmente a saga do Homem-Aranha com o uniforme negro, simplesmente porque teria esquecido ou alguém não teria colocado ou alguém não teria impresso. Apesar dela ser feita hoje em dia, ela tem todo um sabor como se realmente ela tivesse sido escrita na época. E não é todo escritor que sabe fazer isso ou que consegue fazer isso. Eu, de qualquer forma, acho que essa edição funcionou. De repente, ela pode estar até desatualizada por se tratar de uma saga antiga do personagem, tanto do Hulk quanto do Homem-Aranha. Mas, na verdade, é uma forma de você contar boas histórias de um período que simplesmente já passou e que, de repente, pode render alguma coisa. Eu acho até interessante. Esse é o Review Quadrilato. Se você gostou, nos acompanhe, dê seu like e até a próxima.